Rua Morro do Garimpo, quadra 23, bairro Tancredo Neves, estamos na capital Mato Grossense, não haveria nome melhor para essa rua, né? E aqui nela a explicação, olha só, esta água jorrando 24 horas por dia, não se sabe se é uma rede de água, uma adutora que estourou ou se é uma nascente. O fato é que várias ruas aqui do Tancredo Neves, inclusive a Rua Morro do Garimpo e a Rua Jangada, estão sendo dragadas por essa verdadeira correnteza, né? Abriu uma valeta no meio da rua que está simplesmente intransitável, por isso nós viemos até aqui para mostrar a situação e ouvir os moradores. O Aguinaldo vai mostrando aqui que começa lá em cima, cerca de 100 metros, essa corredeira, e ela vem procurando o seu caminho. Ali deve ter um córrego, você vê que ela segue o curso para o lado direito, e nós vamos ter que literalmente pular o corguinho aqui, viu Aguinaldo? Vamos ter que pular para atravessar para o outro lado aqui, para conversar com os moradores. E aí você vê nas imagens do Aguinaldo Gomes, a água segue o curso natural, há um declive e cai no córrego logo ali à frente. Nós vamos tentar conversar com moradores aqui, para ouvir deles as reivindicações, porque além do problema da falta de pavimentação e dessa água jorrando, há denúncias que o sistema de iluminação pública também não funciona e há muito mato aqui na região. O Aguinaldo, a gente viu que aquela rua ali, a rua tem até um nome peculiar, Morro dos Garimpeiros, e tem um rio, um verdadeiro rio descendo ali. O que é aquela água? É nascente? É cano e sorado? Não, ali é como que fala um esgoto que desce, né? A água está limpa, será que é esgoto? Não, não, é esgoto, vem lá de cima, lá e cai aqui para baixo, aqui. E ali é uma saída para o pessoal vindo da sua residência para o colégio, né? Então, ali não tem condições de passar as pessoas. Está intransitado. Isso. E aqui na sua rua, a rua Jangada? A rua Jangada aqui também está crítica aqui, hein? Está crítica e está feia, porque aqui principalmente é à noite e na hora que vem de lá para cá, as pessoas chegam do serviço, está sem luminária, você vê as condições, como que está, né? E a rua está feia e precisamos do asfalto aí, nós pagamos imposto e nada é feito, né? Para nós aí, nós estamos precisando de uma forcinha aí. Na verdade, a gente ligou bastante porque essa rua aqui tem o esgoto, tem os motéis aqui na avenida aqui em cima. Aquilo lá é esgoto mesmo. É esgoto mesmo e fede para caramba. E olha tanto de criança. A gente passou ali, a água está transparente, límpida, incolor e sem cheiro, sem maldito. Mas é esgoto. Tem dias que não tem condições. Quem tem carro e moto não passa ali. Tem que passar tudo aqui e aqui está terrível também, porque nós que agora mobilizamos o posto, que eles deram uma arrumada aqui. Mas a prefeitura esqueceu daqui. Ninguém vem aqui e está terrível, aqui está horrível. Você vê, não tem condições de andar. À noite, um perigo. Um perigo aqui. Você passa aqui muita gente fumando maconha ali nas esquinas, porque não tem iluminação. É muito. Aqui está complicado. Eles têm que dar uma olhada para nós. Então, essa é a situação. As autoridades... É um caso de polícia também, que a dona Ivani relatou para a gente. Então, além da falta de iluminação, de pavimentação e de rede de esgoto, porque aquela água lá, segundo os moradores, é de esgoto, a Secretaria de Segurança Pública também tem que ser acionada, porque há a denúncia de usuários de drogas aqui transitando pela região. Então, aqui a Rua Jangada, Tancredo Neves, é ali a Rua Morro dos Garimpeiros, né? Guarde bem, ó. É a rua onde mato nasce até em cima do poste. Com imagens de Agnaldo Gomes, Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta MT.